Sou Neno, sou de Alagoas, atuei no movimento por um bom tempo, contribuí com as organizações dos assentamentos e acampamentos e hoje estou militando na economia solidária. Tá bom, Neno. Então, com essa experiência que você tem no movimento e que hoje está trazendo para a economia solidária, como é que você vê a importância de a gente estar aqui numa formação política da economia solidária dentro de um espaço dos movimentos sociais, construído pela MST, o que isso pode trazer de acúmulo para o movimento de economia solidária? Primeiro, eu vejo a importância de estar nesse espaço, tendo a Escola Nacional Floresta Fernandes como uma escola de formação de quadra internacional. Tanto mostra que o curso que está aqui são de vários países, vários militantes que tentam trabalhar a organização, a organização dos trabalhadores. Um outro objetivo, que no meu ele se delinha em três objetivos, que são objetivos secundários, o primeiro é de que o movimento de economia solidária, ele hoje está passando por essa reformulação enquanto movimento, enquanto movimento classista, podemos dizer. Mesmo com algum diferencial, porque as suas bandeiras de luta são bandeiras de lutas mais econômicas, mas ele começa a ser um movimento da classe trabalhadora também, começa a ter essa compreensão absoluta. O segundo é que quando a gente vem para um espaço de formação, a gente começa a ter claro que as organizações populares, de classe, de trabalhadores, elas têm que ter um horizonte, um horizonte estratégico. E a gente começa, nesses módulos que nós tivemos no curso de formação, esse horizonte estratégico começa a ter claro que ele começa a ser desenhado. Para onde é que nós queremos ir? Se a gente consegue definir o movimento, o objetivo estratégico, a gente vai começar a definir que tipo de tática nós vamos ter que fazer para alcançar esses objetivos. Então acho que essa visão do projeto maior da classe trabalhadora, para onde nós queremos chegar? Que modelo de organização nós temos que ter? E que táticas essa organização ela tem que usar para chegar nesse grande objetivo, que seria o socialismo, que podemos dar outros nomes, uma sociedade melhor e tal. Uma outra coisa que é importante e participar desse espaço é que a gente começa a fazer com que uma organização que nem o MST, que é uma referência latino-americana, que é a organização de trabalhadores que mais conseguiu viver tempo no Brasil, hoje nós estamos aí passando 27 anos e tal, e que tem um acúmulo histórico nesse processo. E essa relação com o MST, ela vai fazer com que também a economia solidária comece a ter esses acúmulos históricos mais sintetizados nas lutas de massa, que foi a grande referência que o Movimento Sem Terra trouxe nesses últimos 20 anos de história do Brasil. Tá certo. E você vê a economia solidária como um projeto socialista? Eu vejo, além de um projeto socialista, eu vejo a economia solidária hoje como a possibilidade de um novo movimento de massa que agrega dentro dele vários outros movimentos, que pode ser uma grande referência enquanto processo histórico mundial, dada toda essa relação que o movimento de economia solidária tem, tanto na América Latina como no mundo. E a proposta de solidariedade, a proposta de cooperativismo, a proposta de cooperação, a proposta da autogestão, ela já é, na sua essência, proposta socialista. Obrigada. 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 Obrigada.